Alô, 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 alá meus amigos, eu sou o Thiago Moraes, hoje é sexta-feira, dia 13 de outubro, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Pra quem não sabe, eu tô fazendo a rifa dose dupla, tá valendo uma Todeskine Artiche 3,80 baixos e uma Piatanese polifônica quarta de voz. Uma cota 80, duas 150, três 200, quatro 250, dez cotas 400 reais, você pode ganhar aí duas sanfonas a partir de 80 reais. É só você fazer o Pix 32 999 36 0003, o sorteio é dia 17 de dezembro, tá joia? Olha só meus amigos, eu tô com essa sanfona aqui à venda, chegou duas escandalas a 80 pra mim. Aquela ali já foi pro Julho, pretinho o Julho já arrematou e essa aqui tá disponível à venda. É uma escandale, é favo de mel 80 baixos, tá bom? Amigos, é o seguinte, ela é uma sanfona italiana dos anos 50, tá? A afinação tá boa, eu não fiz a afinação completa, a gente trocou uns corinhos dela que estavam meio abertos, porque ela tá com som muito bom, tá? Agora eu vou te mostrar o Foley, o Foley não é novo, tá? O Foley é o original, ele tá com pressão 100%, aqui ó, mas ele tem um sujinho, uma marquinha de uso, e aqui tem uma biqueirinha aqui que tá rachada que a gente vai colar ela, a gente vai manter, porque a gente não vai fazer um Foley novo que tá com pressão 100%, tá? Ela é uma sanfona muito boa, macia demais de tocar, tá bom? Muito boa, tá? Aqui ó, tá com protetor de Foley aqui atrás, tá? Correias novas, tranquilo. Sanfona muito boa, escandale 80 baixos, ela é terça de voz no teclado, quinta na baixaria, tá bom? Tiago, preço dela 6,600, tá? 6,600 eu mando essa sanfona pra qualquer lugar do Brasil, beleza? Entra em contato comigo, meu telefone, meu WhatsApp, às vezes é melhor você mandar um WhatsApp do que você me ligar. É o mesmo número do Pix aqui da Rifa, que é o 32 999 36 0003. Vou tocar pra você ver que som que tem essa sanfoninha, eu ainda antes de te enviar ainda vou dar uma revisão nela, tá? Aí eu vou te pedir um diazinho pra te enviar ela, porque a gente vai dar uma mexidinha, uma revisãozinha, mas a sanfoninha aqui tá muito boa. Tá, ó, o som maior aqui, ó. Ó, 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 é fã, no caso. Música O fio ali é a vaga. O fio ali é a vaga. É clarinete. Essa aqui é dos anos 50, ela não é teclado de plástico, ela é teclado de celuloide, é madeira encapada com celuloide. Baçom! Aqui na Baixaria o Master. E aqui o agudo. Beleza? Então tá aqui, escandale favo de mel, sanfoninha muito boa, tá? Tá disponível à venda, R$ 6,6 mil, manda pra qualquer lugar do Brasil, já tá com a captaçãozinha passivinha, mais simplesinha, tá? A sanfoninha usadinha, tem suas marquinhas de uso, igual eu tô te mostrando. Principalmente o fole dela, tem umas marquinhas de uso, mas tá com a pressão 100% e é um fole original, escandale, que é sensacional. Tá bom? Obrigado, carinho, entra em contato comigo, manda pra qualquer lugar do Brasil, entra em contato lá e não, opa, não deixa de comprar a rifa não, meu amigo. É uma Todesquine 80 e uma Piatanese Polifônica. 32-999-36-0003 é o telefone do sucesso. Valeu, meus irmãos, obrigado! Valeu!